Ao contrário do que muita gente pensa, no Brasil existem sim vulcões, e um deles se encontra no estado do Rio Grande do Norte. Vários historiadores e investigadores afirmam que o Pico do Cabo de, o único vulcão extinto no Brasil que conserva sua forma original, foi o ponto em que os primeiros portugueses ao chegarem ao país avistaram em 1500, um fato que por séculos é atribuído ao Monte Pascual na Bahia. Localizado perto do litoral do Rio Grande do Norte, no extremo nordeste do país, o Pico do Cabo Jir é o único dos vários vulcões inativos que mantém a sua forma intacta e seu nome se tornou o mais conhecido no país atualmente por conta dessa reivindicação histórica. O Pico fica localizado entre os municípios de Fernando Pedrosa e Angicos, na micro região de Angicos, região central potiguana. Ele é uma formação geológica que se eleva a mais de 500 metros de altura acima do nível da planície circundante da região. Localizado na região da Caatinga, o Pico do Cabo Jir é um verdadeiro tesouro natural e histórico do Rio Grande do Norte. Com sua imponente formação vulcânica e paisagens deslumbrantes, atrai aventureiros amantes da natureza e curiosos em busca de uma experiência única. O Pico faz parte do Parque Ecológico Cabo Jir, uma extensa área de preservação monitorada pelo governo estadual e que conta cada vez mais com turistas nacionais e estrangeiros, que buscam uma opção de aventura diferente da oferecida pelas praias paradisíacas da região. E aí Obrigado.